Nós já testamos isto, em direto, clica ali em incorporar. Sim, legal. E como é que lhe dou este URL às pessoas? As pessoas não se vão ligar por aí. Se nós quisermos podemos publicar. Mas não há pessoas que querem ver isto? É para com alguém que estejas a ver o site do Netmar. E o Netmar não, do OC2013. Pode-se mandar por e-mail ou qualquer coisa, não sei se é o nome e-list. Mas pode-se dar ao LSTS, se alguém quiser participar. E como é que eu convido aqui? Como é que? E a de cian? Ou o endereço? Tem que ser pessoas que sejam os seus contactos. Não é que os contactos coloquem. Não, pode ser de e-mail. Pode ser de e-mail ou o endereço de e-mail. Já, ora começa a escolher a carta. Ou o endereço de e-mail que tem aqui. Não? É, ok. Qual é? Por que ele mandou o teu e-mail do Google? É, é o primeiro. É este, posso convidar? Poder pode, só que é um, pode ser bom. E o Cristo que eu estou a pitar. Pronto, então. São sete, sete mil. Pois é, nós daqui a duas horitas, temos que estar, vamos ir embora. Bom, no Ceará Babel, eu não sei se reparaste esta cena, que por acaso está engraçado. Olha, há imagem aí, e aqui? Está mirrored? Aí está mirrored, que é para tu não ficar, não acontecer aquilo que aconteceu ao passo. No final, não disse-te. E eu vou tentar dizer adeus ao... Ah, mas escolhe aí outra câmera. Ah, já puseste? Está ligado aqui? Está. Uma supervida. É pá, não me pus-te isto. E aí o microfone, puseste esse? O do computador, não é? Sim. Também tem que ser aquilo? É o da câmera? Mas não foi esse que tu usaste ontem, caralho? Não. Então, não foi. Então, tu disseste que é. Ah, é esse da câmera, que tinha um microfone de escateu. Se que era a câmera móvel, quando ela ia, estava ligada ao som de som. Onde é que está o mic? Olha, não dá ação nenhum. Teste que ver, sim. Já? Tu não ouves? Ouve-se aqui. Pô, tu vai. O meu está a mim. Portanto, está aí a versão qualquer. Eu vi, é assim. Mas o balação também está no outro. Esperai. Eu não sei que vai ouvir-me bem. você não consegue resolver eu também a sério agora põe alguém aí no meio da audiência tipo o Paulo Lopes o Paulo Lopes ouviu-me o Paulo Lopes ouviu-me agora e a câmara está bem assim? tá, tá estou a ver o Paulo Lopes o livro alto esquerdo agora diz outra vez agora diz outra vez estás a ouvir? estou e estou a ouvir para Lopes mas estás a ouvir a câmara de micro ou como é assim lá fora? estou a ouvir no computador sem dúvida estou a ouvir para o atraso porque eu ouço primeiro aí ao vivo olha e esta câmara também tem que estar assim amanhã não é? sim olha e não testamos com as colunas aqui ligar as colunas como é que se ligar as colunas? não dá porquê? com o técnico que não sai não pode? esses técnicos que têm coisas marcadas quando é preciso trabalhar pois é alguém quer uma garrafa de água? traz, traz e aí olha, olha eu não sei a gente olha e aí como é que você só diz? olha e aí fazes o que faze a casa carrega e faze o que? o 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